E aí galera aqui, eu falo Pira, e nesse vídeo eu vou estar gravando mais uma gameplay aqui pra vocês. Dessa vez eu vou estar com uma arma muito especial aqui pra vocês, que ela acabou de lançar aqui no Destiny, que é a Phil Winter. Então, bora lá. Vou estar aqui já preparado pra partida, acabei de pegar ela. Vamos estar vendo como é que ela... ela tá matando aqui, né? Olha aqui ela, minha na minha mão. Nossa, os parquexados também são muito foda. Ai meu Deus. Mano, saudades de uma arma assim, velho. Se eu vá com uma mira... Ok. O cara tá um pouco alongado. O cara aqui na minha frente, vou tentar usar duas nele já. Mano. O que é isso, velho? Mano, fazenda ruim peso com essa doze. Foi muito boa, velho. Pareceu muito com o Stank até agora. Pegar mais bala. E eu vou como. Uma deles. Olha essa doze. Literalmente eu tô matando de doze. Dois. Eu nem tô falando aqui no vídeo, porque eu tô muito emocionado com o doze, né? Tem mais bala. Acho que o Xandino só tem quatro balas. Eu acho que eu vou... Em vez de usar Icros nessa doze, eu usaria pra ter mais bala. E daí eu ficaria com, tipo, cinco, seis. Mano. Ah, meu Deus do céu. Não posso perder as balas. Nossa, velho. Perdi a bala, velho. Que merda, cara. Peguei a bala aqui. É de boa. A Quest, como pega ela, vai estar aqui no canal. É... Daqui a um dia, ou talvez mesmo hoje. Dependendo do que estiver saindo desse vídeo, né? Mano, olha isso aqui, velho. Mano, é só doze, velho. Eu vou, sei lá, pegar 50 kills aqui. Vou usar o super rápido, velho. Ignorar os outros. Ok. 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 Entendi. Dash não buga. Eita, porra. Pô! Ah, o cara pegou as balas. Queria pegar aquelas balas também. E não. Pegar as balas. O cara vai vir aqui pro fundo. Mano. Olha lá. Esse é o... O que é isso, velho? Mano. O que é isso, velho? Mano. Olha só doze, mano. Fudeu. Nossa, mano. Tá super aqui, né? Tô fazendo uma festa. Tô fazendo uma festa de kill aqui de doze. Acho que só matei com ela até agora. Tirando agora kill de primário. Mano. Mano. É melee, é shot. Ganha nada. Nem sei o que eu faço. Mano. Mano. É melee, é shot. O que é isso? O que é isso? Olha isso. Mano. Cadê o carinha? Eu não tô com as raças. Eu tô com o quick draw e o pink shot. Desculpa, hein. Eu falei errado. Só sei que tô como aqui no streak. Ah, o cara roubou o meio aqui, ó. Mano, olha a consistência dessa doze, velho. Keep mind banders total, velho. Keep total mind banders. Olha aqui, eu gastei meu tempo naquele ano de terceiro, velho. A bander é muito gabunda, né, velho. Mano, eu snipei o cara. Seu louco, velho. Carra... Mano, os caras tudo quitaram, acho. Eu peguei uns 50 kills já. Tá parando? Volta pro outro lado. Mano, mas... Sei lá, velho. Nossa, velho. Olha essa doze. Cadê? Tentar pegar as últimas três kills, né? Tá. Tentar bater, sei lá, 60. Então... Participar isso aqui. Ah, o cara tá matando todo mundo, beleza. Mano, ó... Eu chuto... 50 kills com essa doze. Primeira partida que eu faço com ela. Vamos ver. Aí, 51 kills. Meu Deus. Farmei geral. Isso. Essa doze, vou estar sempre usando ela. Vocês viram o potencial dela aí no vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo da Quest tá pra sair, ou já saiu, dependendo de quanto tá sendo esse vídeo. Muito obrigado a assistir. E nos vemos no próximo vídeo. Falou. Tchau.